Aí, né? Segue bem o momento importante da série agora. Ele usa a lateral, ele faz um duplo mortal com dupla pirueta, ele tem muito pouco espaço para correr. Vejam como o Sazaki realmente é muito bom nesse aparelho. Marca os dois segundos obrigatórios. Muita tranquilidade. Até agora fazendo uma belíssima apresentação. Mais outra sequência de piruetas. Bem até o momento, vai o exercício. Enrolamento. Se aproxima da parte final da prova, o Sérgio. Dez segundos. Vamos para fechar bem, um duplo mortal, meia volta. Ai, uma pequena falha ali. Eu acho que ele se contundiu ali, hein? Pé direito, hein? Não, a joelho ali, tá sentindo o joelho direito. Infelizmente, uma pena. Tá ali na altura dos ligamentos, joelho direito. Tá com a mão ali sobre o joelho. Esperamos que não seja. É porque talvez o momento do peso, né? Eu acho que o pé dele ficou travado. Vamos rever aí, ô Sérgio. Acompanha pra gente. Ô, Henrique, perdão. Dois mortais, a meia volta. Ali no final, a gente vê que ele acaba sofrendo uma torção. Torcer pra não ser nada muito grave. Teve uma infeliz participação nesse primeiro aparelho. Infelizmente, acontece como todo atleta. Atleta, ele semana passada foi o primeiro classificado nessa prova. Mas hoje acaba sofrendo essa falha. Agora torcer pra não ser nada muito grave. É a última competição do ano do Sérgio. Então, realmente uma pena. Porque fez uma belíssima apresentação do início ao fim. Vai receber uma nota excelente por isso. Mas assusta, sempre assusta. Agora acho que um pouco mais calmo, né? A gente acompanha ali. Ele falou assim, eu senti muita dor, muita dor quando cheguei. É isso aí, realmente, que isso, inclusive, pode até tirá-lo da competição, né? Sim. Pelo que ele tá...